Se quer a minha opinião, eu penso que um aumento salarial, pelo menos do ponto de vista reivindicativo, tudo o que nós possamos exigir que seja um aumento inferior a 10% é impossível, porque nós temos uma inflação de 9,1%. A perda de poder de compra, sem contar com este ano, na administração pública, portanto, nos professores, até o final de 2021 e ao longo da década, portanto, de 2010 a 2021, perderam-se, sem ter em conta tudo aquilo que são as necessidades de compra das pessoas, a perda de poder de compra foi de 14%. Se nós entrarmos aqui com a parte da habitação, atinge os 20%. E isto, sem termos em conta os 9,1% agora. Claro que não iremos, vamos agora discutir, dizer que deve haver uma atualização de 30%, se calhar devia, porque é isso que se perdeu. E ainda por cima, nem sequer há aquilo que às vezes acontece, que é a compensação através, bom, não tive o aumento do salário, a atualização do salário, mas mudei de escalão, estou num escalão lá mais acima e compenso umas coisas, é que nem isso acontece. Porque as pessoas são retidas no quarto e sexto, porque as pessoas estão 6 anos ou mais, entre 6 e 10 anos, abaixo do escalão que devem estar, e portanto, parece-nos a nós, que se nós estamos com 9,1%, com o que se anuncia, que é o arrendamento, ir quase aos 6% de atualização, 5, tal, com os combustíveis e a energia, que não se sabe onde é que vai parar, e a inflação neste valor. Ora, nós, eu lembro, tivemos uma atualização de 0,9%, 9 décimos, tivemos há dois anos uma de 3 décimos, e portanto, em minha opinião, tudo o que for abaixo de 10% é roubo, porque as pessoas, qualquer dia, os professores vão ter que meter, baixa não, porque não é uma questão de doença, mas vão ter que fazer qualquer coisa para poderem não se deslocar, porque não têm dinheiro para ir trabalhar. Um dia destes nós temos os professores, e em particular, os professores que estão nos escalões de início da carreira, que não são os mais jovens, estão lá pessoas com 30 anos de serviço, até ali ao terceiro quarto escalão, portanto, estamos a falar de pessoas até aos 50, 50 e tal anos, um dia destes, há muita gente que não pode ir trabalhar, porque não tem dinheiro para ir trabalhar.